Uma das praias mais procuradas por famílias no sul do Tocantins é a Praia Barra do Rio no município de Sandolândia. O encontro do Rio Verde e do Rio Javaé formam essa grandeza de praia. Dá o parabéns aí para a organização do município de Sandolândia e dizer que o pessoal está muito satisfeito com esse evento. Parabenizar aqui a Prefeitura de Sandolândia, tudo muito organizado, perfeito, local de família. Prefeito Radios está de parabéns, vindo com essa infraestrutura aí. A melhor temporada de praia que eu já vim aqui. Temporada 2019, muito boa, o Rio com bastante água corrente, estrutura boa. Parabéns, prefeito Radios, pela organização da Barra do Rio temporada 2019. Nas margens do Rio, muita sombra para as famílias e amigos realizarem um tradicional acampamento. Parabéns, Radios, nosso prefeito, prefeito jovem, parabéns ao vice-prefeito Luciano, parabéns à Secretaria de Turismo e Bem Ambiente, na pessoa do secretário Terli e da Anne, a nossa engenheira ambiental, que está aí. Momento de grande lazer para o surista do nosso município. Radios, Luciano, parabéns, esse ano vai ficar na história. E a secretária Lorena também, que está aí com a equipe da saúde. Para mim, a Prefeitura está de parabéns. Aqui está um negócio show demais, vim diretamente de Brasília. A praia Barra do Rio é sensacional. Para proporcionar um local limpo e sem poeira, a Prefeitura Municipal, através de equipes, a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, faz esse trabalho ao longo de toda a temporada. Nossa maior preocupação é em realmente preservar, nós preservarmos a praia e também fornecermos uma segurança, uma praia limpa, uma praia sem muita poluição, sem muita sujeira e também, de certa forma, é preservarmos essa paisagem natural, os nossos recursos naturais. Eu tive o total apoio do nosso prefeito, nosso vice-prefeito, que são as pessoas maravilhosas de trabalhar, né? Graças a Deus a gente está conseguindo hoje realizar essa temporada, né? Outra preocupação da administração 2018-2020 foi no quesito segurança para os banhistas. Placas e advertências foram instaladas nas proximidades da área de banho e guardas-vidas civis treinados pelo Corpo de Bombeiros, atentos e preparados para garantir a segurança para os frequentadores da Praia Barra do Viu. Nosso trabalho aqui está sendo observação dos banhistas, né? Como a gente foi treinado no Corpo de Bombeiros, ficar o dia todo aqui na praia observando os embriagueistas, as pessoas que passam mal e nós fazemos o nosso melhor aqui para garantir a segurança dos banhistas. Muito boa, a estrutura bem montada, os banheiros todos limpos, né? E com o salva-vidas, isso dá mais confiança para a gente que está chegando de fora para poder se divertir e deixar as crianças à vontade. As águas rasas e limpas do Rio Verde com o Rio Javaé proporciona essa beleza e tranquilidade. A praia daqui é a melhor praia para a gente criança banhar. A praia do Rio é a melhor praia do Tocantins. Um cenário ideal, que se tornou um dos locais mais preferidos pelos banhistas tocantinenses e turistas de várias partes do Brasil. Acreditamos que no próximo final de semana, com divulgação dos eventos acontecidos e que acontecerão no decorrer desse final de semana, ainda muitas pessoas ainda virão. Com certeza essa praia tem cara da família e tantas pessoas de Sandorândia como das regiões e com vizinhas participando com a gente. A gente fica muito feliz com a presença de todos eles aqui. A gente fica muito feliz com a presença de todos eles. A gente fica muito feliz com a presença de todos eles. A gente fica muito feliz com a presença de todos eles. A gente fica muito feliz com a presença de todos eles.